e ação. Assista agora mais um produto da VPN TV. Hoje nós vamos falar sobre a crise hídrica no município de Conceição, um problema que ocorre há cinco anos, mas que em 2016 atingiu seu ponto máximo. Choveu pouco mais de 300 milímetros aqui no município, o que não foi suficiente para abastecer, por exemplo, o açude Serra Vermelha, que simplesmente secou. Além das chuvas, outros fatores contribuíram para que o açude secasse, plantio de batatas às suas margens e também o grande espermício por parte da população do lito precioso. Já o açude contado, que é neste momento responsável por abastecer a zona urbana do município, possui pouco mais de 14% de sua capacidade, o que é preocupante para a situação atual. A previsão para o ano 17 não é boa. Se confirmada essa previsão, somará seis anos e seis seguidos na Paraíba, o que seria o período mais seco nos últimos 100 anos no estado da Paraíba. Vamos mostrar agora um pouco da situação atual do açude Serra Vermelha, que está completamente seco. Estamos dentro do leite do rio Serra Vermelha, no local exato onde durante muitos anos foi banhado pelas águas do açude Serra Vermelha. Porém, diante da grande crise hídrica que assola o município, o açude, pela primeira vez na sua história, secou. As imagens que vamos mostrar agora são inéditas. Pela primeira vez, nós vamos percorrer o leite do rio até chegarmos à parede do açude, que serviu durante muitos anos para o abastecimento d'água para a zona urbana de Conceição. O percurso do rio, no exato local onde foi coberto pelas águas do açude, nos mostra um cenário desolador, causando um impacto visual triste. Percebemos que o açude foi secando, secando e a água foi sumindo no subsolo, formando crateras e barro ao longo do rio, fazendo com que os peixes que serviam de alimentos para as famílias dos pescadores também morrissem. Estamos nos aproximando da parede do açude. À distância, é possível ver o pouco de água que resta no reservatório. Além da crise hídrica, outros dois fatores contribuíram de forma direta para que o açude secasse. O plantio de batatas às margens do reservatório, como também o desperdício de água por parte da população de Conceição. De vida no açude, somente alguns pássaros que ainda buscam alimentos e bebida nas últimas gotas de água existentes no manancial. Finalmente, estamos na parede do açude Serra Vermelha. Neste local, a água era captada através da cajepa para a estação de tratamento para o abastecimento urbano de Conceição. No entanto, diante da grande crise hídrica, tendo chovido somente pouco mais de 300 milímetros no município neste ano de 2016, a água que era captada aqui passou a ser captada no açude do condado através de uma doutora de engate rápido construída pelo governo do estado. Toda a nossa atenção agora se volta para o açude do condado, que começa a dar sinais de preocupação. Existem pessoas fazendo plantio de batatas às suas margens, como também a população continua a desperdiçar o líquido pré-cioso. Estamos agora no açude condado, o açude que agora abastece a cidade de Conceição. Como você pode ver nas imagens, o açude tem uma boa quantidade de água, mas se não tiver os cuidados necessários, esse açude também pode secar. Na reportagem de Gilberto Ângelo, ele mostrou a situação do açude Serra Vermelha, que teve três motivos principais para que o açude secasse de forma rápida. Primeiro, a crise hídrica. Segundo, plantis de batata na margem do açude. E terceiro, o desperdício de água da população de Conceição. Se não cuidarmos desse açude, esse açude que vocês veem nas imagens pode secar do mesmo jeito do Serra Vermelha. Confira agora as imagens do Açude Condado. Deus, não me abandone nessa hora, por favor. Cuide de mim, me traga paz, devolva amor. Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir. Sem sua ajuda eu tenho medo de cair. E o Senhor pode segurar na minha mão. Não quero mais sofrer assim. Peço que Deus fale por mim. Situação preocupante, né? Nós conversamos com o gerente da Cajé Pro Local sobre a possibilidade de haver racionamento na cidade. Nós falamos com o gerente da Cajé Pro Local, Jonathan Raubel. Jonathan, ultimamente os portais divulgaram que em 2017 poderia ser um ano de seca. Ocorrendo isso, somariam seis anos seguidos de seca, o que seria a maior seca dos últimos 100 anos na Paraíba. Eu estive hoje na Sul do Serra Vermelha e percebi que o açude secou de vez. Três fatores ocasionaram na cena do açude. Primeiro, é a chiagem, é a falta de chuva, que nesse ano 2016 choveu pouco mais de 300 milímetros aqui na cidade de Conceição. Outro fator seria o grande plantio de batata às margens do reservatório. Como também, a população não colaborou e acabou desperdiçando muito a água no município de Conceição. Hoje, eu também estive no açude condado e fiquei preocupado com alguma situação e percebi que o filme se repete. Ou seja, percebi plantio de batata às margens do açude e percebi também que a população acaba também não colaborando e continua desperdiçando água. Como gerente da Cajépa, quais as medidas que você poderia tomar através do órgão para que esse problema fosse solucionado a pequeno prazo? Olha, hoje o que mais se fala é fazer o racionamento. O racionamento hoje não é viável Conceição. De que forma? Nós temos a cidadania de Conceição, ela é toda interligada. As redes de abastecimento são todas interligadas e são abastecidos por gravidade. Ou seja, os setores baixos são abastecidos com facilidade. Os setores altos não recebem tanta facilidade e acima. Se a gente entrar no racionamento e funcionar dois dias e um não, terá setores que a gente não vai conseguir abastecer hoje. Localidades como o Fórum, quando fica a Rádio 91. Localidades como o Bairro Nacional de Fato, uma saída do Ceará. Então, por esse fato de as redes serem interligadas, a gente não consegue um racionamento, enfim, fixo. O que é que a gente está tomando de medida para poder conscientizar o povo? A gente está combatendo fraudes, ou seja, a retirada de gatos. Isso aí a gente está fazendo em toda a cidade. Está fiscalizando águas cortadas para diminuir. Instalando hidrômetro, onde não tem. Onde tem hidrômetro que está quebrado, que não funciona, quando a gente está substituindo, justamente para poder evitar o gasto excessivo de água nos consumidores. É o que a gente está fazendo hoje, a curto prazo. Me diga uma coisa, o senhor teve controle do voluntário do assunto, em particular que começou a funcionar a estação da, aliás, a adutora no assunto do Andalá. Quando a gente recebeu a adutora que foi ligada lá, ele tinha 17% em torno de 7 milhões de metros cúbicos de água. É a informação que a gente obteve quando a adutora começou a funcionar. Ao olho no núcleo, se percebe que esse volume está bem baixo? Em relação ao dígico, em si ouço? Não, não. Ele não baixou muito. Para a gente ter ideia, por exemplo, a tubulação da gente que desce para lá, ela desce em ferro até metade da parede do açude. Abaixo dela é o tubo PIC, que é o tubo de plástico. Abaixo desse tubo, a gente tem os flutuantes que seguram ele na superfície da água. O primeiro flutuante que a gente tinha, ele ficava em torno de um metro de distância de lã, de água para a parede. Hoje ele se encontra a descoberta. Ou seja, ele não chegou a baixar nem mais ou menos um metro ainda de água da época que a gente começou a funcionar. Salvo, não me engano, já são quase três vezes funcionando com a adutora. Certo. O plantio de batata também não é uma preocupação sua, né? Mas é preocupação nossa, né? Com certeza. O plantio de batata é uma coisa que é vista por todo mundo. E hoje a retirada de água para ele e a evaporação é maior do que o que a Cajepo retira para consumo da população. E nós ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade. Deus, não me abandone nessa hora, por favor. Deus, eu encontrei uma ladeira para subir. Sem sua ajuda eu tenho medo de cair e o Senhor pode segurar na minha mão. Não quero mais sofrer assim, peço que Deus fale por mim. Deus, te peço forças pra poder continuar. Um só amigo não chegou pra me ajudar. Então lhe peço que me mostre uma saída. Deus, o meu desgosto alimentou meu sentimento. Não tenho paz pra ser feliz em nenhum momento. Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida. Não quero mais sofrer assim, peço que Deus fale por mim. Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida.